Paulo das ervas, o que é isso aqui? O que? O que eu estou gravando aqui, o que é isso? Felipe, você da minha cola, esse menininho agora está morando aqui em casa, não é possível. Seis horas da manhã, o cara chamando aqui. Isso aqui? É. Isso aqui é algodão. Caramba, mas eu nunca tinha visto assim no pé, sabia? Um dia perguntaram para o agricultor, né? Mas por que vocês plantam algodão? Aí ele falou assim, porque mesmo que nada dão, sempre é algodão. Aqui é o algodão, aquele é o algodãozinho que a gente usa para fazer curativo, ó. Ó, que bonitinho, ó. Aí o Felipe não sabia que o algodão era feito na natureza dele. Ele pensava que era uma fábrica que fazia algodão. Pois é. Ó, essa aqui é a semente do algodão. Eu vou dar uma semente para o Felipe plantar lá na casa dele. Ah. Ele vai ter o algodão lá. Daí mesmo que nada dão, Felipe, sempre é algodão. É isso aí. Ó, eu estou tirando o algodão da semente já. E aí eu lembro da última vez que a gente fez, estava só em flor. É. E aí você falou assim, ah, o dia que tiver algodão a gente vai mostrar que legal. Foi bem na hora. Então, ó. E eu lembro que você falou sobre as crianças que fazem xixi na cama, mas não só criança, que isso que foi legal. É. Você falou também que existe adulto também. Que faz xixi na cama. Que faz xixi na cama e ele nem sabe o porquê. É, então. E aí tem como você falar um pouco mais sobre isso daí? Vamos voltar a falar. Eu só estou mostrando aqui, ó. 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 Isso aqui, ó. Felipe, é um algodão. Algodão puro. Que a gente usa para fazer... Olha. Para fazer curativo. Nossa, meu. Que legal. Muito bom. Ele é muito... Nunca encostei no algodão assim... Natural, né? É. Diretamente assim, sabe? Então, esse algodão aqui, Felipe, ele é usado para fazer tecido. Que legal. Ele é usado para fazer tecido. Eu falo que o Mazola... Mazola, ele foi o criador do óleo vegetal para fins alimentares. O Mazola descobriu que o óleo de algodão... Vamos quebrar aqui para você ver. Isso. Essa semente aqui, ó. Ó. É a semente do algodão, ó. Bem medacadinha lá dentro, tá vendo? Consegue dar um zoom na câmera e você vai perceber a melequinha lá. Ah, fica aí com ele paradinho para mostrar aqui para o pessoal. Na unha do Paulo das ervas. Olha só. Bom, tá dando para mostrar. É que ela é bem pequena, né? É, bem pequena. É lógica. A semente do algodão. O Mazola desenvolveu o primeiro óleo vegetal na década de 1930, que estava tendo uma grande crise dos produtores de algodão mundial. Então, o italiano Enrico Mazola. Aham! Viu? Conheço lá do cara. Ele desenvolveu um óleo vegetal a partir do algodão para que fosse usado como alimento. Daí, o pessoal passou a substituir a gordura do porco pelo óleo de algodão. Depois desse óleo de algodão vieram o óleo de arroz, óleo de amendoim, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de cânula. Todos esses óleos são mais novos. O primeiro óleo vegetal extraído de semente para consumo humano foi o óleo de algodão. Aqui. Dessa sementinha, tá? Ah! Vamos querer aprender a fazer óleo de algodão? Não. Você vai lá no supermercado e compra. Tá? Óleo de algodão, Felipe, você compra no supermercado, tá? Certo. Pede para o seu dono do supermercado aí conseguir o óleo de algodão que ele consegue. E esse aqui é o algodão causado para fazer curativo. E ele é, passa uma máquina daí, pega essa massa aqui, faz os fiozinhos que depois vai para a tecelagem e transforma nas roupas de algodão. Mas voltando às crianças que fazem xixi na cama, a criança faz xixi na cama porque essa região aqui ó, entre os rins, tá? E a uretra, a bexiga, uretra, bexiga, essa região que está muito fria. Quando a gente fala a fita energética do chakra são regiões de calor, de fogo. Mas elas estão fria, elas estão muitas vezes com a sensação de medo. Tá? O medo faz com que a gente faça xixi. Né? Quando a gente está com muito medo, solta o esfíncter da bexiga e a gente faz xixi é inconsciente. O chá da folha, da flor, ou até mesmo do caroço de algodão, ele consegue equilibrar a função do esfíncter urinário, evitando então esse transtorno tão desagradável que é fazer xixi na cama, né? O cara casa, na noite do lua de mel, está dormindo gostosinho e faz xixi na cama. A mulher pede divórcio. Isso então pode acontecer com o adulto também. Pode acontecer com o adulto. Você que fez as cirurgias que foi usado sonda na uretra, vai ficar um tempo com a urina solta, né? Porque demora para o nosso organismo reagir. O chazinho da folha de algodão, eu uso o extrato aqui da folha de algodão para equilibrar essa situação. E o mais gostoso que eu queria realmente mostrar hoje para você era o algodãozinho que você aprendeu aqui. A sementinha, a frosinha. Olha que lindo. Vamos colocar tudo junto aqui, olha. Isso. Olha que bonito. Isso é o algodão. Caramba, muito legal. O Felipe não conhece essas coisas. Tem que vir aqui na lua crescente para ele aprender, para ele conhecer, para ele descobrir. Eu nunca tinha visto nenhuma árvore de algodão. Nem sabia que algodão era do tecido. Ele achava que era feito na fábrica, sintética. Não, ele é feito disso aqui, olha. A flor depois vem isso daqui, involucrando as sementes. E esse é o processo do algodão. Mas, voltando à questão do xixi na cama, o frio, você vai dormir de noite e está frio. O excesso de frio, ele resfriou essa região, a urina fica solta. Tá? Então, não é uma doença propriamente dita, mas é uma friagem. Então, a pessoa fala, faz banho quente. Aquele banho feminino, né? O curso dos banhos femininos lá, evita muito problema de mulher que tem o xixi solto fazendo o banho de assento, né? Homem também pode fazer banho de assento. Coloca na bacia e vai lavando essa região quente aqui em si, com água bem quentinha e vai evitar esse transtorno. Faça o curso dos banhos íntimos lá que você vai aprender, Felipe. Daí, você já não vai ficar fazendo xixi na cama mais. No caso, você pode repetir, então, como que é feito, com quantas folhas, se é feito com... Ah, se você for fazer o chazinho, né? Se você tiver acesso ao algodão, né? Que é um pouco difícil. Que é difícil, usa uma folha dessa aqui para uma xícara de água. E no caso, o extrato, né? Você falou que faz o extrato. Eu trabalho com o extrato, porque com o extrato você pega uma quantidade de folha e prepara o extrato. Então, no extrato, então, a pessoa pode usar esse extrato e aí ela vai estar trabalhando isso daí para eliminar ou ela tem que tomar... Vai trabalhar, vai resolver esse problema. Tanto criança quanto adulto. Tanto criança quanto adulto. Sendo que a dosagem é diferente. É, isso aqui você vai levar para o Alex, que o Alex não veio. Eita! Tá, põe no bolsinho. Depois você não sabe porque que tá esse negócio no bolsinho. Mas tudo bem. Aí eu vou levar para o Alex conhecer. Tá bom? Vai ser bom, vai ser bom. Essa ideia desse tratamento do... Entender, né? Por que que uma flor amarelinha, bonitinha dessa, vira um tecido, né? Olha que coisa bacana. A natureza nos dá tudo aquilo que a gente precisa. A mãe terra, ela nos abraça. Nossa, fiquei muito feliz agora por conhecer o algodão, viu? É uma coisa fantástica. Eu falei, eu vou mostrar isso para o Felipe porque ele não viu ainda. Não mesmo. Então, agora a gente já conhece. Agora a gente já sabe. Aquela máquina que eu uso para bater erva, né? A gente pega todas as flores, joga lá dentro. Ela vai soltando como se fossem os barbantinhos. Olha só, Felipe. Porque daí é só sair, tem o processo. Aí ele ajuda só nessa parte? O algodão, ele trata das doenças urinárias. Tá? Isso é muito legal para quem fez xixi na cama, para quem fez cirurgia, colocou sonda e ficou com o esfíncter da bexiga meio aberto e voluntário. Para quem é muito tenso, nervoso e para quem tem resfriamento nessa região. Entra aqui, ó. O intestino, o umbigo aqui e a região sacra, né? A região genital. Ele vai aquecer essa região. Você não vai ficar fazendo xixi na cama mais. Ah, viu que legal? Nossa, adorei. Adorei. Então é isso. Valeu, moçada. Bata esse link. Compartilha. Vai seguindo o nosso canal e que a gente vai dar sempre dicas novas para você conhecer a natureza. Como que ela procede da nossa existência e para que que serve essa coisa bonita. Valeu? Olá, meu nome é Andréia. Sou do interior de São Paulo. Comecei o curso com o Seu Paulo e a Dona Lia até algumas semanas. O curso para mim apresenta um conteúdo de forma clara, acessível. Seu Paulo utiliza uma didática simples e que facilita a compreensão do aluno. A minha transformação com relação à natureza e a minha visão de vida se abre para uma imensidão de possibilidades do uso do mundo das ervas e as suas propriedades, é claro, né? Agora, a minha definição em uma única palavra seria enriquecedor. Porque o curso sobre ervas, ele fornece conhecimento valioso sobre o poder das plantas e as suas aplicações. Então, vamos juntos recuperar saúde, dar saúde a quem precisa e estudar bastante sobre as ervas. Gratidão ao Seu Paulo, gratidão à Dona Lia e a toda a sua equipe. Até mais! Música 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 Música